Mais uma notificação de monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos, é investigada na região. Dessa vez no Vale do Aço, a Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso já fez a coleta de materiais que foram enviados à capital mineira. A reportagem está aqui, pode balançar. O caso chegou para a Secretaria na última sexta-feira e já foi feita a coleta de exames que serão enviados à Fundação Ezequiel Dias. O paciente, segundo a Secretaria, se mantém em isolamento e aguarda o resultado do exame. Esse paciente havia dado entrada no hospital de Patinga e com sintomas da doença. Ele iniciou com sintomas no dia 4 de agosto, onde permaneceu dentro do domicílio com tratamento medicamentoso. Porém, ele viu que não havia melhora do quadro, cerca de 10 dias após ele procurou o serviço de saúde. Ele foi então medicado, os médicos já evidenciaram como caso suspeito para monkeypox, foi encaminhado para o domicílio e no dia seguinte ele realizou a coleta do material para exames. Com essa atualização, a Secretaria de Saúde do município atenta para os sintomas da doença, lesões na pele, febre, dor de cabeça, ínguas pelo corpo e dores nas costas. Ele permanece em isolamento no domicílio porque ele ainda se encontra com as lesões pelo corpo e esse isolamento permanece porque ele é até 21 dias. Porém, se as pessoas continuam com as lesões, até desaparecerem, a pessoa tem que ficar em isolamento domiciliar. Até o momento, a Secretaria de Santana do Paraíso investigou três casos suspeitos da doença. Na semana passada, um caso se confirmou. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente deu entrada em um hospital da região com sintomas da doença e após a coleta de exames, o resultado deu positivo para a doença. O paciente ainda continua em isolamento. Lauriane explica quais as recomendações em caso de suspeita da doença. Aquela pessoa que se identificou como caso suspeito ou positivo para monkeypox, é obrigatório que elas sim permaneçam em domicílio em isolamento. Mas, até mesmo dentro do domicílio, permanecer com o uso de máscaras, a gente pede, igual eu falei, esse contato de distância de no mínimo um metro dos demais da casa. E as pessoas pela rua, que também, em caso de aglomeração, permaneçam com o uso de máscaras, porque a gente infelizmente não sabe, né, hoje, quem está ou não como suspeita ou positivo para monkeypox, e evite locais com muitas aglomerações. Coronel Fabriciano também registrou um caso positivo da monkeypox. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 33 anos que retornou recentemente dos Estados Unidos com sintomas da doença. O paciente foi tratado, cumpriu isolamento e já ganhou alta médica. Mais um caso a aguardar, né, o resultado final do exame, que é feito na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, né.